Oi, bom dia! São 10 horas e o Boletim em Tempo desta segunda-feira está começando. Duas pessoas foram presas tentando repassar dinheiro falso no comércio do Parque 10, na zona centro-sul da cidade. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, Maria Deuzimar, de 49 anos, e Igor Nery, de 19, foram presos em flagrante com R$ 1.520 em notas falsas. Neste domingo, os suspeitos foram presos após a mulher tentar fazer compras com as cédulas em estabelecimentos na Avenida do Comércio, no Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. De acordo com a polícia, comerciantes da Rua do Comércio perceberam que a mulher usava notas falsas e acionaram a polícia, que foi até o local e fizeram abordagem. E constataram que ela estava com dinheiro falso. Eles a questionaram se havia mais dinheiro e ela informou que um homem fornecia as notas falsas em uma casa no mutirão na zona norte de Manaus. As equipes, então, se deslocaram até o local e fizeram abordagem ao homem. A polícia apreendeu R$ 1.520 em notas falsas. Ele imprimia as notas na casa dele em papel A4. Após as prisões em flagrante, a dupla foi presa e encaminhada para a Polícia Federal para os procedimentos cabíveis. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. E na tarde do domingo, um homem foi morto a tiros depois de uma discussão no São Lázaro, zona sul. O mecânico Éder Oliveira foi assassinado com oito tiros na tarde desse domingo. No momento do crime, ele esperava a esposa na esquina em que foi morto. A família da vítima diz que ele não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ele era um trabalhador. Tinha a oficina dele lá no morro, trabalhava, tudinho, direitinho. Ele não vivia com esse negócio de droga, não. Segundo a polícia, a arma usada no crime foi uma PT-40, que é de uso exclusivo da Polícia Militar, Civil, Federal e Forças Armadas. Segundo a polícia, antes do crime, a vítima teria discutido com um vizinho aqui do bairro. Um traficante, que era amigo desse vizinho, tomou as dores da briga e acabou disparando contra Éder. O mecânico foi atingido na cabeça, ombro e punho. O caso vai ser investigado. Um carro com quatro pessoas dentro atropelou um pedestre e depois capotou em Uigarapé, no bairro Terra Nova, zona norte da capital. Segundo as testemunhas, o carro vinha em alta velocidade quando perdeu o controle e caiu no Igarapé. Um homem identificado como João Marcos da Costa Cunha foi atropelado pelo veículo. Ele passou direto, ele pegou o rapaz e passou. O carro foi virando e a vítima juntou. Quatro pessoas estavam no carro. O motorista foi identificado pela polícia como Vicente Nogueira Neto. E os passageiros, Leandro Monteiro de Souza, Michele de Oliveira Santos e Shirley Marques Xavier. A suspeita da polícia é de que o motorista estava embriagado. Os passageiros ficaram feridos e foram levados a um hospital aqui da capital. Já o condutor foi para uma delegacia para fazer o teste do bafômetro. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel, o pedestre que foi atropelado teve ferimentos leves, mas estava com dores na coluna. E se for comprovado que o motorista estava bêbado na hora do acidente, ele vai ser preso pela polícia. E no domingo, cerca de 7 mil pessoas participaram da caminhada de conscientização do autismo na Ponta Negra. Thaís levou o pequeno Ezequiel para brincar. É, mas no início não era assim tão fácil. Logo quando ela descobriu que o filho de 5 anos era autista, era difícil sair com ele na rua. Logo antes eu tinha vergonha às vezes sair com ele, porque as pessoas ficavam olhando para ele com um jeito estranho. Mas hoje em dia não, hoje eu já saio, vou para todo tipo de lugar com ele. E sempre quando alguém está olhando ou então com algum preconceito, eu explico que ele é autista, né? E a pessoa já muda completamente aquela visão, né? Isso porque muita gente ainda não sabe o que é o autismo, nem como são os comportamentos das pessoas que sofrem com esse transtorno. Rômulo também até hoje sente o preconceito de perto quando está com o seu filho. A princípio as pessoas olham e acham que é uma criança normal, que é tola ou é mal educada, entendeu? Ou que os pais não têm pulso com ela. É justamente por olhar e não estar no rosto que a criança é autista. E uma multidão vestiu a camisa azul, abraçaram a causa e participaram da caminhada da conscientização para mostrar a todos que é preciso amar as crianças e adultos autistas. A população precisa respeitar mais, tolerar mais tolerância, né? Amor. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Esta fonoaudióloga que trabalha com crianças autistas há oito anos diz que a cada dia aprende muito mais quando está com elas. Nós precisamos a cada dia compreender mais ao outro e poder pegar essas crianças e incluir na sociedade de uma forma mais digna, mais justa. E no meio de tanta brincadeira, até que não é difícil encontrar crianças apaixonadas pelo desafio. O esporte favorito de julho é o futebol e ele teve um grande incentivo do pai para aprender a jogar. Porque meu pai me ensinou a jogar futebol quando eu fiquei em casa. E uma competição para cães da raça pitbull foi realizada neste fim de semana aqui em Manaus. Aqui a competição é acirrada e eles fazem de tudo para vencer. Lady Laura, de um ano e cinco meses, ficou em segundo lugar na modalidade escalada vertical. E para vencer, ela é incentivada em casa com seus donos. Ela gosta de fazer isso, entendeu? Ela, em casa, ela pede para fazer atividade. Essa raça necessita disso, né? De esporte, de brincar com eles, gastar a energia deles. Então eu passo por ela, para ela se sentir feliz. Com muitos saltos e força, foi dessa forma que esses atletas participaram do primeiro Pit Gaming em Manaus. A ideia da competição foi para que os animais possam se socializar e também praticar atividades físicas. A gente está fazendo essas modalidades para que os cães não fiquem sedentários, que você não deixe seu cão no quintal, né? Que você traga seu cão para se divertir, que isso é uma diversão. Ele está brincando em busca do brinquedo, né? E tirar também aquela coisa que o pitbull é um cão, né? De indo de mar e tudo mais, a gente está mostrando que ele é um cão atleta. O pitbull da Rose já participou de outras competições. Ele faz até dieta dias antes para competir. É uma maneira de socializar o cão e principalmente a raça com quem ainda não conhece, porque o pitbull não é agressivo. Ele só vai ser agressivo se você for agressiva com ele. E olha que não são só os pitbulls adultos que vêm participar do evento. O Simba só tem dois meses, por isso ele ainda não compete. Mas em casa ele já está sendo incentivado para logo, logo participar do evento. Estamos treinando já para isso. É, vai ser importante para ele. Importante para ele. É, e para quem vê de longe, eles parecem mesmo ser brabos. Mas quem tem amor pela raça, sabe muito bem que tudo o que eles precisam é de carinho. E Hulk da Amazônia fez bonito em mais uma partida do Brasileirão. O Iranduba goleou o Vitória de Pernambuco por 5 a 1. Jogando contra as líderes da chave, as meninas do Vitória de Pernambuco vieram com o time fechado. Mas não demorou muito para o Hulk dominar a partida e dar outro show. Aos 31 do primeiro tempo, Mayara calibrou o pé e em cobrança de falta ampliou o placar. Iranduba 2, Vitória 0. E as meninas não davam tempo às adversárias. Em mais um lance, Glaucia recebeu o lançamento de Camila, ganhou na corrida e chutou por cobertura no canto esquerdo da goleira do Vitória. 3 a 0. Dois minutos depois, foi a vez dela. De Gene deixar o seu, Camila rola a bola para a capitã do time que mata sem defesa. Iranduba 4, Vitória 0. Fim do primeiro tempo. Já o segundo tempo foi mais agitado. E uma confusão entre duas jogadoras acabou com um cartão vermelho para a camisa 10 do Verdão e um amarelo para a jogadora do Vitória. Mas o Verdão continuou pressionando e mesmo com uma jogadora menos, o time amazonense não se intimidou e continuava levando perigo ao gol do Vitória. O time adversário até tentou reagir. Mas logo veio a resposta do Hulk. De novo, ela, de Gene, pegou a sobra do meio de campo e chutou por cobertura, marcando seu segundo gol na partida. 5 a 0. E logo no finalzinho do jogo, as meninas do Vitória tentaram reagir. Aos 43 minutos, Tamiris chutou forte na entrada da área e marcou o gol de honra das pernambucanas. Fim de jogo. Iranduba 5, Vitória 1. Essa é a terceira goleada do Hulk que segue na liderança do grupo A. Foi um jogo difícil, como todos os outros, mas eu acho que a nossa equipe conseguiu se comportar bem dentro de campo. A gente teve um bom toque de bola, a gente foi fazendo os gols. Tivemos um jogo duro, principalmente no segundo tempo, acabamos sofrendo um pouco depois da expulsão da Mayara. A gente estava indo num volume bom de jogo, buscando mais gols. Mesmo assim, a gente manteve a postura, a gente acabou levando um gol, mas não nos prejudicou. O grupo está de parabéns. Apesar de termos ficado com menos jogador, estão de parabéns pela vitória. O Hulk da Amazônia joga na próxima sexta-feira contra o Esporte, em Recife. São 10 horas e 10 minutos. Muito obrigada pelo segundo lugar de audiência. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, umas 10h50 no programa agora. A gente se vê já já. A gente se vê já. A CIDADE NO BRASIL